3A e... Eu e o Coisa bem aqui Eu estava em Puta merda Oh mano, dá uma focadinha, tá mano? Fica digitando muito não Fica digitando muito não Ficadinha Um tiro só, Steve Senão a gente toma uma embala atrás da parede Saiu, saiu, saiu Todo bomba aqui viu Olha o fundo aí Olha o fundo aí Vai ser nesse agora rapaziada Fundo, fundo, pode vim B 3F Calma, calma, mantém, mantém Um fundo na boca Um fundo na boca aqui, Steve Oi, Steve Tem mais fundo? Não, não Não escutei mais nada Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Meio B, meio B Mais um fundo Tem A Passou já? Não sei, eu morri só, só tinha eu Fundo, fundo, passou Tão dentro da Tão dentro da Tá, tão dentro da Tá Tão dentro da Me diminutou É, 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 é Vem, Steve Tem um B aqui, eu pego ele costa 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 Eu acho que é do meio B, HD Eu acho que é do meio B Calma, espera o GD Espera o GD Carrinho 1 Pois é, agora fodeu que vocês vão ter que tirar esse cara Boa, KZ Filha da puta DHS Espera, filha da puta Espera, filha da puta Cês, rotou tudo, mano Hein, ô, Godassi Tinha que ter ficado mais safe também do diabo Faz uma carro, Giada É, faz a, faz a, faz a Faz fofa Quem tiver mais de 2 mil, compra uma H Comprei, comprei, comprei Ô, coloca o carrinho lá e me avisa que eu bango aqui, velho Eu tô segurando ele Me vi Tá com o tempo? Não, não Provavelmente vai ser B Ah, é do Nando Bag Que é B, velho Tranquilo, tranquilo Eu tenho a ganha ainda Se passar a banga eu vou fazer lá Uhum É, faz certinho que a gente pega umas 2 skills Tipo, vai ser A mesmo Tipo, vai ser A mesmo Voltei aqui pro carretel, hein, mano B, bangar o bombe Vai B, vai B, vai B Vai B, vai B Ô Ô, Godassi Tá aí fora Tô fofando É... Cê vai querer ser W? Depois, é por... 40 minutos, tio Mais tarde 40 minutos Que é feio Eu peguei a cara Eu peguei a cara Eu peguei a cara Vai botar bomb já Pera pra sol Toma com a H1 aqui Toma com a H1 aqui Eu fiz a minha no fundo B Faz bom, faz bom, faz a B Vou fazer Vou fazer Peguei um Mano, você ligou no tempo A C4 ainda não Tem no bomb Passou? C4 Bom, tá com a C4 Pode tá Boa, caça Boa, caça Boa, caça B, 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 B Calma, B, B, B Calma, caça A C4, eu tô de pensão Vai botar suas ainda Tem pra tá suas ainda Tem uma Digga ai, chive Tem uma Digga noca Inspira Calma, calma 10 segundos Tem tempo Tem tempo Boa, 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 coa, muito velho Boa, caça Jogou muito Que isso Recompensou, né Entregou o pistol Era pra gente ter ganhado Que porra Mas eu preferi ganhar o E.K agora em que é isso mano você jogou é isso visão é isso aí mano como é que vai fazer a marcação aqui ó casa no meio lá a gente começa a lançar daqui e eu vou jogar não vou jogar nada não tá aí caralho que merda que eu tô errando peguei um mono tô recuando vamos pegar a baga de lá que eu tô meado cara tô errando uma puxada da cá tá ligado vou começar a smoker nesse ano aqui gomes acho que vai ser eu vou deixar mais um aqui na base aqui para a gente jogar quando a gente for recuar tá ligado eu não tenho mais uma smoker qualquer coisa não é smoker meio B e isola eu vou segurar mesmo a smoker para quando eu recuar eu vou segurar o fio tem a tem a bangar o a bangar o a olha lá relaxa boa fazer cuidado ligação nossa e é foda Boa, X1 O cara pode estar a qualquer lugar Sim, sim, relaxa Ele pode ter pegado no chão A bomba foi plantada em B A passagem, tá? Tá bom Três, que é outro cara, velho Tem um cara que me cagou muito ali no meu lado Cagou todos Gade, faz a guila que eu vou avançar lona Se palito comeu, Gade Se palito comeu, Gade Tô cego pra caralho Falta a cozinha, falta a cozinha Meioada Porra Eles estão fazendo um fake básico, filho Tchau, tá todo mundo pra Vou pegar meio arrecuada aqui, vou pegar meio arrecuada Não passou, né? Passou, passou, passou Mais um, mais um Porra Tá todo mundo aqui, já estive Dois lono, dois lono Tchau, viado Mais um lono aqui, hein? Na smoke, toma cuidado Vocês estão travados no cão do lono? Criado o carrinho, velho Eu vou entrar pro bom ver aqui Midi-a, midi-a, midi-a Midi-a, midi-a Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Dá um kit, dá um kit Eu também tô precisando Dropei um kit, é Isso é Tô sem kit, velho Tá bom Ô, Goda, banga lá vem que eu vou avançar antes de pagar e girar pra gente Banga, banga, banga Pegar um pra vocês de novo, Gones Vou bangar primeiro Smocou Não vejo nada Peguei errado, mano Tô da hora errando, malzinha, malzinha Recorri, Gones Tá Vou matar um aqui e vou sair E três também um aí de novo, galera Ai, que depressão Respira, velho Não, tá lá atrás Não, tá lá atrás Só tem que ficar pegando aí em frente Mano, Steve Recuei Recuei fruto Recolhe o fundo? Sim, sim Meio B, tem Tô da neve Vou ficar meio B aberto então Vou deitar pra você lá Tá ruim Tá ruim esse setup aí, mano Tá ruim Relaxou, relaxou Tô avançando quase também, ó Toma cuidado aí, ó, o Goda Fazer um pra dois de lá Boa Vou te botar, galera Meio B1 Meio B1 Meio B1 Deixa entrar na nossa mira A gente tá em três aqui A gente vai entrar no cruzado Joga no meu contato O quê? Banga fundo, banga fundo, Kaze Posso sair do A? Tô aí Banga fundo Ok Boa, vamos Desmoquei o fundo Tá, relaxe Joga no meu contato, meu B, Akazia Quem tá SWAT, olha fundo Tô certo, tô certo Pode ter fundo Tá, joga no meu contato, Akazia Não dá mais a cara o fundo Quem tá SWAT, olha fundo Tô vendo, Midian? Não Não Se pares vão voltar Ei, se pares vão voltar Segura Fica recuado aí, o Goda Tempo, tempo Fica a perninha Eu tô num pixel aqui meio estranho Dá, dá, dá Rota, rota pra aí, o Goda Não dá tempo não Guardar Ninguém tá olhando meio ao Goda, viu Tá Mano, vocês repararam se eu ativar, não 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 Porque eu tô atirando meio do peito do cara e... Eu não te gira não, viu 2x400 Aqui, deixa eu drope agora Passa, H&P passagem agora, eu vou te parar Passa, Passa, Passa Passa, Passa 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 Tirei a cara do liga Dois, dois liga Tem um mais próximo aqui e o outro tá cravado Tá liga aqui, tá dentro liga Vidro no meio A, morreu Tem B não? Tem, tem meio B, tem mais um midi A Tá, presta atenção, tô neve, tá? Toma cuidado do meio A no vidro aí, tô neve Eu tô na A aqui, cuidado C4 midi B, c4 midi B Pera aí que eu vou matar ele Meio A, morreu Caralho, saca boa Tem Alp, peguei Alp Tem Alp, peguei Alp Ó, tem um Alp aqui, quem quer Dropa Tá ali, vai Tomei Dain, tomei Dain, tomei Dain Caralho, duvida não dá Tomei Dain, tomei Dain Vou avançar aqui, Guda Tá, tá Vou avançar, vou avançar Vou avançar na ultima Só me dá um coveiro aqui Só me dá um coveiro aqui Vou dar um tiro e sair, tá? Meio B agora Boa Boa, valeu Fondoro e Fondoro agora Boa, valeu Fondoro e Fondoro Tô rotando Meio A Esmoca midi B, KZ Meio B, meio B Meio B, meio B Fondoro e 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 Fondoro nós Pego, pego Pego Bom, B1 Beio B na passagem Beio B, meio B Boa Boa Fondoro e Fondoro e Fondoro e Fondoro e Fondoro e Fondoro Tomei, comei Espera a Gabela Já to olhando Gosto Mano, que, mano Que banquizinha, viu? Tô errando tudo, ué. Pois é, nem comunicou muito, hein, já. Respira aí, rapaziada. É, entendo. Foca na comunicação só. Só na comunicação. Só na comunicação. É, joga assim. Passou de dropar um kit aí, ô, galera? Consigo. Ô, AKZ, agora... Me dá o cover no meio... Ah, tá diabo. Não, mano, tô diabo também, pô, já tava jogando diabo. Ah, eu não vi, tá mal, pô. Ela não vi, eu não vi. Que o... você comprou, né? Mas eu já tava de output mal. Vai pra saber. Tô sem visão. Recurso, recurso, recurso. Banguei lá, eu tô aí. Foi, pô. Banga fundo aí, Jívia. Banguei. Ah, no fundo aqui. Calta, banguei. Aham. Banguei. Peguei fundo. Peguei fundo. Dominei aqui, ganhou aguda. Pode ir pra meio a... Soltou, cravado aqui na brecha. Fundo, fundo, mais um. Vou ficar colado aqui, AKZ. Boa. Vai, SWAT, vai, SWAT, pega fundo. Tem uma fogadeira. Tá, não vai ficar não, ô. É o Wopper. É o Wopper. É o Wopper. Peguei o Wopper. Ah, bagageiro de AWP. Cravo ali em mim. Cravo AWP aqui, jogamos. Deixa uma AWP só, Jívia. Deixa só a coisa. Pega uma AWP aí. E aí, eu sei lá. Meio AWP. Meio AWP. Meio AWP. Tá em salto de novo. Boa. Boa. Eu vou jogar pra A agora. 3A, 1 meio AWP, tá? E o Chiefs pulando SWAT. SWAT. Mec. Eu vou deixar uma smoke aqui. Ô, Gadea, você quer rush a lona ou você quer que eu rush lona? Sei lá, eu tô com respawnzinho. Ê, tô perdi. Vai você, é você. Ah, faz bang game pra mim. Faz a segunda, tá? Vou fazer uma aqui. Vou uma gada à esquerda aqui. BB tem, BB tem, BB tem. Ah, smoke. Smokei o meio B e tem uma smoke na base aqui, viu? Pra renovar a smoke. Vou full costa, tá, mano? Tem smoke na base aí, viu? Ah, tá, tá, tá. Tem tiro. Não precisa pegar a passagem de fogo não, Gade. Não vou fundo, tá? Não vou fundo no cara. Tô segurando a atenção dele. Fica aí só, só. Tô só, tô de bait aqui. Não limpei o meio A. Tá, tá, tá. Um vai pular, viu? Eu vou pagar mais uma fundo. Baguei fundo, baguei fundo. Agora Galassi, tô conseguindo. Mas, um, 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 dois, 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 dois. Min, um, 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 dois, 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 dois. Min, um, um, dois, 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 dois. Me comeu aqui, comeu. Comeu, 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 comeu KZ. Do outro lado. Do outro lado, KZ. Do outro lado. Suat. Suat, Suat CT. Suat CT. Suat CT. Bom, vião. Pode ir para lá, tá? Ou não? Ah, não. Pode não. Pode não. Não, pode não. Bombe. Bomba foi plantada. Vai pulando agora. Perdeu uma roda de ganho agora. Não, pode não. Drop a gate, smoke. Barão 9-3, mano. Bora, barão. Dá mais smoke também. Valeu. Alguém de drop a gate? Vou smocar o fundo de começo aqui. Promete. 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 Promete só fechado. Bangaram uma A. Smocaram. Olha a lana. Tem lana? Tomei o A. Não entrou nada. Tô olhando. Tomei o A, foca na. Bagagem de herdial. Tem bairro, samurai? Não, já tinha feito já. Tocando smoke. P. P. Não fica aberto o carrinho. P. 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 A água caiar com。 A água cai repenta. Chate isso. C1, 1, 2, 1. Lona HD, Lona HD, Lona HD, tem um mid-B que é só Ah, olha Bora focar aí galera, ganha ego, bora Eu preciso de drop, alguém tem? É, tá aqui sim Não tem nada Foi só 12 que eu acho Oh mano, se liga, se liga, quando eles fazem smoke passagem ali, é B direto Toma Gade, vou avançar Lona aqui Tô de idoso, eu tô sonho Por que você tá vindo aqui, cara? Sai, cara Não, pô, mas quem passar com a sou eu Se for não, vai com a A, pô Ah, você vai passar com a A Tem A, tem A, tem A Segura, relaxe Tô Lona Tô Lona Oh, oh, oh Come ele junto, cara Ajuda aí galera Do teu lado, Gadeia Boa, Caselo Tinha carrinho Tem mais um Lona Tem uma bang lá pro Gadeia? Não, 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 não Tinha cuidado com a gente B Ninguém tá vendo B, tá? Tem, tem muito miado lá que eu guardei a M1 Nada, nada carrinho É B, provavelmente é B Pega só um passagem aí Pega só um passagem aí, mano Toma cuidado mesmo, isso Avança aí Avança aí pro HG Eu é B, galera Boa 3x1, na entrega Também lá Boa, rapaziada Boa, rapaziada Boa, jogaram muito Boa 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 O negócio contra a única é colete menos, mas... Passar direto, tá? Uhum, vou comer lá na queima. É isso, mano. Torre, 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 torre. Tô, tô no plant, vou pro plant. Tomou uma, tomou uma do... do... do carro. Só escanteio aqui, mano. Tá, não abre pro cigarro. Não abre pro cigarro. Tomou uma, mais um. Fica aí só, galera, fica só. Tomou mais um, tem três caras melhor. Entrou. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Quasiada do chão. Boa, galera. A de novo, a de novo. Boa. Os gringos, os gringos, eles jogam diferente, tá, mano? Eles compram um HE, então esperam de boost, tá? Eu tenho respawn pra não chamar. Tô sem respawn nenhum, viado. Não, não. Ah, pode ir, pode ir. Só vai o Akazê só. Tem que amar que o bando e o Luna lá pra fazer um fake? Não, não, não. Deixa só o Akazê, geral. Deixa só o Akazê. O resto eu espero. Foi, bora, bora. Pode ser full meio B, tá? Toma cuidado. Boa, boa. Boa, boa. Bora, bora. Limpa tudo aí, vou pra eu fechar de novo. Não entrego igual na... Eu não tenho um só. Eu tô vendo co... Eu tô pegando a liga. 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 Ct vários, ct vários. Três ct. Um HE e CT. Fiz um HE e CT. Fiz um HE e CT. Liga um, liga um, liga um, liga um. Saiu. Não tô jogando. Fica, fica. Fica, fica. 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 Cigal, cigal, mais um cigal. É... Carrinho, carrinho, carrinho. Tira a cara. Então, carrinho, carrinho. Tá, caramba. Onde é isso? Carrinho, carrinho. Costa, 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 costa. Carro, carro. Carro, carro. Carrinho, carrinho, carrinho. A cá, a cá, a cá, a cá. Cuidado. Correu. Nossa, perdi toda a tela agora. Que isso? 78 HP no cigarro maior. Ô, ô. Tem AWP, viado. Não, não, não. Sem AWP. Ruxa rápido B. Ou... Não, aproveita esse respawn aí. Vai B. Vai entrar pra aqui. Comando a onde? Mid B, fundo, que que é? B, 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 B. Na real, vai. Tá, tá, tá. Eu vou bangar pra você, tá? Pede a bang. Bom, vou, vou passar sem, sem, sem pular. Só, eu vou direto só. Tá, eu vou... Qualquer coisa eu mato, cara. Pede a bang. Bang. Vai, vai. O que os caras saíam? Meado, meado, meado. Muito meado. Um tiro só. Um tiro. Pô, cara. Não tem nada. Não tem nada. O cara tá esteiro também. Eu ia... Ia pra morte. Aham. Valeu, valeu. Não, não. A deles... A dele, eles... Eles bangaram o contra. O Jake dá um tiro. Hum... o problema é que tá essa praga não tenho nenhum dinheiro não vou nem comprar digo tô com 900 é que drop uma igua se quiser eu tenho uma igua na frente eu vou testar no outro lado tá aproveitando mas tu vai ter kit então tá só em borão 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 só entrou certo tem alguém tem bang aqui não sem granada eu posso ligar só um bom gasolina não é até o planta focando plant é uma coisa que eu tô gravado do outro lado muito minha dá para ganhar e posiciona melhor vou recarregando aqui peraí peraí eu tenho um bom lugar aqui filha da puta tá bom valeu valeu tá bom tá bom porra velho na minha tela tava uma skill tão fácil pra vocês velho é que é lag puro vai sim você viu dele que ele esteja de patear ah tá bem fácil hein mano ah tá bem fácil só fazer uma manga só tá 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 vamos abusar dessa porra aí eu vou meioar então velho ok ok só tem que mostrar o jeito tá o mesmo ok pra você e espera o antirrush deles e fazer esmoco a lona da parte da direita esmoco da esquerda ó eu vou fazer uma banca na no carrinho ele faz uma banca no carretel tá quando for entrar pode vir pode vir posso usar eu sinto em minovidad eu vou fazer uma coisa não pode ver prepara a calcão Project o time para ninguém pra mim e para a bancai para mim para a bancai pra mim a empresa que 1 lá na três estão ali a minha o mais o mais um A esquerda. Não corre assim. Mano, depois eu vou mostrar pra vocês. O cara do escantei, tava cego. Tinha em trato todo mundo do carrinho, nós matava ele. Sim. Tô sem grana. Eu tô com grana. Eu comprei sem querer. Vai, vai, vai. Eles vão fazer uma bang, tenta furar a bang. Vai Lona, vai Lona, vai Lona. Vai Lona, vai Lona. Você vai matar ele indo pro bomb, tá ligado? Fura a bang aí, fura a bang. Cego a bangar o 2. Cego a bangar o 2. Cego a bangar o 2. Liga, 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 liga. Boa, tem um miado no bomb, tem um miado no bomb. Bomb 2, bomb 2. Boa, boa, mais um, mais um, mais um. Colation wins. Acho que... Mano, ele fez duas bang. Ele fez duas bang. Uma contra e uma... Tá muito fácil entrar essa... Fazer a H&E no Lona, Gomes. Ficou assim, lá pra ele passar pro bomb. Aham. Bora, bora quatro, bora quatro. Mas no começo aqui já, direto. É direto já. Consegui fazer um cubo, mas a avançada é boa. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Tem um smoke pra passagem. Tá avançada aqui. Vamos entrar meio B aqui. Bora. Bangue aí, bangue aí. Vamos lá atrás, na... Recordar uma, recordar uma. Só entra, só entra, só entra. Ele deve tá SWAT. Só CT. Caramba. Morre seu demônio. Tem alpinho dentro. Vamos, 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 vamos. Dois bombes, de alp e... HK. É aí, meu irmão. A gente vai ter que fazer um arco de novo. Vamos tentar duas alp e eco-desistível. Tá. Bora um eco pra esse aqui. Bora um eco esse aqui. Eco, eco, eco. Tô com os pau-pão. Pô, vamo pra comprar. Comprar. Os motos aí só. Comprei. Comprei, comprei. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo entrar nesse land aí, viado. Caralho. Pode ir, eu tô indo aí. Eu tô indo aí, tô indo. O que é? Oi. Boa, boa. Vou ter escanteio. Vou ter escanteio. Tô cego com o caralho, mano. Tem dois, tem dois, tem dois. Mais um bombe. Tem mais um bombe. Mais um bombe. Mais um, mais um bombe. Boa. Boa, HD. Volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta. Tem segundo que volto e é bom. vou 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 eu acho que é o branco não é OP chive tem um pro nilb ali ta me ato cara jogou muito chive tem OP peguei boa joga 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 pra B e um pra A eu vou tentar depois eu vou vai pra B vai pra B eu saio comendo não atirando eu gravei fundo colocar um fundo calma 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 eu peguei a OP aqui vamos pegar mais uma aqui vamos tentar pegar alguma coisa pra é a OPB tá a OPB eu vou tentar pescar fundo eu vou tentar pescar fundo carrinho 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 o o caralho caralho acho que acho que é boa acho que é boa mesmo a gente fazer dois rounds na AI e entra suave eu tenho AK e colete só eu drop compre bora tá faz o faz o faz a smoke de vocês ali bonitinho ali eu e o Dan e o galera a smoke na direitinha bem no comecinho tá então a gente vai entrar junto ali com a Bang Bang escantei e eu vou fazer a Bang no carrinho tá bem no comecinho faz a Bang faz a Bang faz a Bang calma 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 faz a Bang espera 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 eu drop a Bang tá espera a smoke de eles acabar calma aí calma aí corta eu calma prepara Bang prepara Bang nossa o 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